O culto a Pátia Mama invadiu a igreja. Medalha da Sagrada Face Em 1938, Nossa Senhora apareceu a irmã Maria Perina e pediu que fosse feita a Medalha da Sagrada Face. Adquira a Medalha da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a medalha, vem um livrinho com a história da medalha da aparição completa e também muitas orações da Sagrada Face para você. Adquira entrando na nossa loja virtual. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O culto a Pátia Mama invadiu a igreja. Então, numa igreja italiana, o sujeito tirou uma foto do altar. Também tirou uma foto do cachorrinho dele na frente do altar. E o cachorrinho estava deitado. E aí ele tirou uma foto assim. Iomo imikane. Só que o problema é onde o cachorro está deitado. Olha o que está na frente do altar, encostado na mesa do altar. A imagem da Pátia Mama. Não, não é Nossa Senhora. Se você achou que a Nossa Senhora olha mais uma vez, porque não é Nossa Senhora. Isso daí é uma imagem mandada a fazer cara, por sinal, da Pátia Mama. Dá para você ver aí o neném na barriga dela, típico da Pátia Mama. Você vê que o corte de cabelo da imagem, ele é um corte de cabelo indígena. Você vê um sorriso maquiavélico no rosto dela, que jamais Nossa Senhora faria. E você vê também que ela está em posição de lótus. Que aí nas religiões orientais, tem tudo a ver com as religiões orientais. É uma posição religiosa aí de meditação oriental. Interessante que atrás dela, se você reparar bem, Lá no fundo, perto do Sacrário, está na frente do Sacrário, Lá no fundo tem uma mulher também, aí, numa posição muito estranha. Ela não está ajoelhada, ela está também em posição de meditação yogin, de yoga. Você vê só a parte da calça dela, um pedacinho da blusa, mas você vê que ela está lá nessa situação. Certo? E o cachorro deitado aí, como quem não quer nada, né? Dormindo e eu amo o meu cachorro. Você está vendo, então, meus irmãos, e aqui do lado, né? Dos lados, nós não precisamos do famoso vazinho com terra, porque a Pátia Mama, ela própria, está aqui. Grande a imagem, quase da altura do altar. Tem um quadro atrás dela que não dá para saber o que está escrito, mas está encostado na toalha da mesa do altar. O que não poderia faltar, em cima de respeito disso aqui, é heresia, é apostasia, é blasfêmia. Jamais poderia estar numa igreja católica, apostólica, romana. Está certo? Também nós vemos ali um anjo lá atrás, meio lilás, que é uma cor esotérica, né? E, assim, não sei se é um pedaço da cruz ou se está de barba, mas nessa igreja bergoliana nada é impossível. O culto à Pátia Mama invadiu a igreja. De um jeito ou de outro, as pessoas estão adorando a Pátia Mama. Essa imagem aqui me parece, claramente, uma imagem feita para ser peregrina. Ninguém faz uma imagem dessa, põe ali uma semana em exposição, depois tira e coloca em, sei lá, numa salinha lá, empoeirada. Não é o caso. Foi muito cara essa imagem, custou o dinheiro dos fiéis. É uma imagem peregrina para ir aí de igreja em igreja, corrompendo aí as pessoas. E você vê, então, a ousadia desse pessoal. Quando é que você via um troço desse na época do Papa Bento XVI ou, então, na época do Papa João Paulo II? Resposta, nunca. Você não via um negócio desse. Mas a igreja que está aí agora, é bergoliana, ela não é mais católica, apostólica, romana. Parece, mas não é. Tinha até um shampoo que tinha essa propaganda, né? Parece, mas não é. Então, não é. Ela é uma igreja consagrada à Pátia Mama, à Mãe Terra, a deuses pagãos e, portanto, ensina a nossa fé e as Sagradas Escrituras consagrada ao demônio. E se a pessoa não tiver uma imagem horrível dessa daqui, esteticamente horrível, religiosamente perversa, se a pessoa não tiver uma imagem dessa na paróquia que ela vai, pode olhar que o vasinho de planta está lá com terra. Mas se ainda assim o professor Emílio está falando tanto isso que tiraram, né? Ou não colocaram ainda o vasinho de terra, é só esperar, vai devagar, é só esperar que vai chegar lá. Se ainda assim não tiver isso, tem oração por Francisco na hora da liturgia eucarística. Estão em união com Francisco Bergoglio. E estando em união com Francisco Bergoglio, automaticamente comungam de todas as heresias. Todo mundo do clero que... Ah, pelo Papa Francisco, enquanto caminha nessa terra... Né? Então, está fazendo oração pelo Papa Francisco? Está com ele? Está defendendo ele? Está rezando por ele? Então, você está na igreja da Pátia Mama também, está comungando de todas as heresias dele e também de toda a condenação dele. E quem está assistindo a missa está participando junto. Formam todos unidos o corpo místico do anticristo. Oh, mas eu vou na missa lá para receber a comunhão. Não vai receber. Não existe mais comunhão válida, a não ser a que o Papa Bento XVI todos os dias consagra. No mais, se o padre ou o bispo está aí com Jorge Mário Bergoglio, unido ao falso Papa, é simplesmente igreja Pátia Mama mística. E vai ter imagem lá. Ou tem, ou vai ter. Pode ficar sossegado, sem contar o vazinho de planta com terra, que é muito mais, assim, disfarçado. Deu para entender isso? Então, é assim, gente. Não dá para entender por que as pessoas continuam indo na igreja Pátia Mama mística. Não dá para entender por que não tem padre nenhum e bispo nenhum criticando a questão da consagração do Vaticano à Pátia Mama. O Vaticano foi consagrado dia 4 de outubro de 2019 à Pátia Mama. Dia 7 de outubro, aquele pessoal do clero que estava lá junto com Jorge Mário Bergoglio fizeram uma consagração dentro. Rezaram lá um livretinho de orações lá dentro da Basílica de São Pedro e saíram com uma imagem dela em procissão, numa canoa, num andouro improvisado numa canoa, em miniatura. E depois disso, então, agora recentemente, ano passado, juntaram-se várias pessoas de várias religiões diferentes para plantarem, jogarem terra no famoso vaso de planta, que estava lá, enorme até o vaso, que estava lá no meio do Vaticano, onde eles estavam recebendo as visitas. E quando você vê todo mundo sentadinho lá falando com Jorge Mário Bergoglio, planta para tudo quanto foi lado. é o Papa da Pátia Mama, com P minúsculo, é o Papa da falsa igreja. Então, quem quer ir nessa igreja, a condenação está a galope para você que ainda está indo nessa igreja. Não fique nessa igreja falsa. Venha para a igreja verdadeira, para a paróquia sagrada, face de Tours. Saia da falsa igreja. Aqui nós temos tudo. O Senhor providenciou tudo para nós. Você não vai ficar sem sacramento. Todos os sacramentos que o leigo precisa, o Senhor trouxe para a igreja doméstica. Então, monte a igreja na sua casa. Coloque uma estampa da sagrada face de Tours. Coloque, monte, coloque lá a imagem de Nossa Senhora, de alguns santos seus de devoção. Consagre aí sim o altar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Participe da paróquia. Nós temos oração todo dia, às 18 horas. Nós temos às 9 horas da manhã, no domingo, encontro com Jesus, com comunhão espiritual. Dos sete sacramentos, seis são para os leigos. Nós temos os seis sacramentos que o próprio Senhor nos dá. Tem confissão espiritual, tem comunhão espiritual, tem batismo, tem casamento. Tudo o que você precisa, tem na igreja doméstica. Bastando você estar fiel aí, ser fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo e estar em união com o Papa Bento XVI. O Senhor te dá tudo pela sua fé e pela sua fidelidade. Caso você resolva continuar com Jorge Mário Bergoglio, aí o diabo te dá todos os castigos que você merece e tudo o que você precisa, toda a condenação que você faz jus. Então venha para a paróquia Sagrada Face de Tours, paróquia espiritual das igrejas domésticas, e vamos juntos no caminho para Nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da salvação, nesses tempos que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.